Finalmente, a Copa do Mundo 2022 no Qatar começou! E você, sabe me dizer quem vai ser o grande campeão? Salve galera, eu sou o Sherby e é exatamente isso que eu decidi trazer pra vocês aqui hoje nesse vídeo. Nós veremos algumas previsões bem interessantes envolvendo o Videntes, o Google e até mesmo o Simpsons. Então você aí de casa já clica agora mesmo no botão inscrever-se se você ainda não for inscrito no canal. Fazendo isso, você descobrirá quais são as previsões para a Copa do Mundo 2022 no Qatar. Será que finalmente o Hexa vai chegar? Bom, é o que nós iremos descobrir. Mas antes, se você não deixar o like nesse vídeo nos próximos 3 segundos, a seleção brasileira será eliminada da Copa do Mundo nas oitavas de final, hein? E a culpa vai ser sua. 3, 2, 1. Comenta aqui embaixo o hashtag coração, que eu vou marcar o seu comentário com o coração. Então, sem mais delongas, vamos lá conferir essas previsões. Praticamente, em todas as edições de Copas do Mundo, rolam diversas daquelas, digamos assim, previsões que tentam acertar quem será o grande vencedor da Copa. E bom, galera, nessa Copa de 2022 não seria diferente, né? E hoje, nesse vídeo, nós veremos as previsões de dividendos, até mesmo previsões de algoritmos. E lógico, né, que se tratando de previsões, as previsões dos Simpsons também não poderiam ficar de fora desse vídeo. E, inclusive, eu fiz um vídeo que vai estar aparecendo no card aqui em cima, apenas falando sobre as previsões dos Simpsons para a Copa de 2022. Então, assim que você terminar de assistir esse vídeo aqui que você está vendo agora, confere esse vídeo dos Simpsons também que você não vai se arrepender, eu garanto, viu? Então, vamos começar com as previsões, ó, dos videntes. Segundo uma sensitiva brasileira, sim, o Hexa será nosso. Essa sensitiva, ela disse que a Copa do Mundo no Catar será nossa dos brasileiros. E mais, ela ainda afirmou que o grande destaque dessa edição da Copa do Mundo será ele, o homem, ninguém mais, ninguém menos do que ele, o menino Ney, Neymar Jr. E mais, ela até continua dizendo que um dos motivos que vai deixar o Neymar confiante para trazer o Hexa para nós brasileiros é a volta dele com a Bruna Marquezine. Será, hein? Pelo que eu sei, pelo menos até o momento, eles não estão namorando mais não, viu? Será que essa previsão do Hexa aí tá certa, galera? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Já essa outra vidente, que no caso é uma cubana, ela realizou uma previsão, digamos assim, que um pouco diferente. Ela não previu quem será o grande vencedor da Copa do Mundo 2022 no Catar. Pelo contrário, essa vidente aqui, ela conseguiu prever quem não serão os campeões, ou seja, quem não vai ganhar essa Copa do Mundo. E no caso, ela destacou a seleção do México, dizendo que o México não vai ganhar essa Copa de 2022. E olha só aqui a declaração que ela deu. Não me peça milagres, eu sou uma vidente. E galera, acredite ou não, né? Mas ela acertou, viu? Porque, inclusive, o México acabou de ser eliminado da Copa do Mundo. Foi a primeira vez em 44 anos que a seleção mexicana foi eliminada durante a fase de grupos da competição. Bem que ela podia prever o Hexa para o Brasil, hein? Eu acho que nós teríamos mais chances aí nessa previsão. Então vamos lá, galera. Até o momento, nós tivemos aqui, né, a vidente que falou que o Brasil vai ganhar. Tivemos também essa outra vidente aqui agora, que falou que o México não vai ganhar. Inclusive, né, como eu acabei de dizer para vocês, ela já acertou isso aqui. Então, até o momento, está tudo bem para o Brasil, né? E agora eu vou mandar uma previsão aqui, ó, rapaziada. Hum, ó, a minha previsão é de que o Uruguai não vai vencer a Copa. Digita um aqui embaixo se você concorda com a minha previsão. E eu tenho para vocês aqui agora também mais uma previsão. Só que dessa vez aqui é de um homem que já acertou duas Copas anteriores. Sim, ele previu quem seriam os campeões dessas Copas. E, gente, acredite ou não, mas ele conseguiu acertar. E nós estamos falando de Joaquim Clemente, que, no caso, é um corretor inglês da Bolsa de Valores. E, bom, ele acabou ficando bastante conhecido quando ele acertou os campeões das Copas de 2014 e quando ele acertou novamente o campeão da Copa de 2018. E adivinha só, ele acabou de deixar a previsão dele também para a Copa de 2022. E a seleção que ele falou que vai vencer é a... Opa, opa, antes de eu contar para você, eu vou te dar três segundos. Eu quero ver se você consegue acertar, mas sem roubar, viu? Três, dois, um... Se você comentou aqui Argentina, você acertou, galera. Ele disse que, graças a uma fórmula matemática, ele conseguiu, digamos assim, que prever que a Argentina conquistará o tricampeonato mundial. E não para por aí, não. Ele disse ainda que esse campeonato, né, essa conquista da Argentina, será em cima, né, sobre a Inglaterra. E mais, ele ainda falou que a seleção argentina eliminaria a seleção da Espanha nas semifinais da competição. Ou seja, na final da Copa do Mundo do Catar, segundo esse corretor, nós teríamos Inglaterra contra a Argentina. Inclusive, o que você aí de casa acha se a Argentina vencer essa Copa do Mundo? Comenta aí embaixo, vai. E inclusive, deixa aqui embaixo também a sua previsão de quem você acha que vai vencer a Copa do Mundo. Porque aí, quando a Copa do Mundo acabar, você volta aqui nesse vídeo e você pode falar assim, ó. Eu acertei, olha aqui o meu comentário. Mas não vale editar o seu comentário, viu? Os sites de apostas também já tem a sua seleção favorita para vencer a Copa do Mundo de 2022. Levando em conta uma pesquisa baseada em quase todos os sites de aposta, existem as seleções que estão entre as favoritas. No caso, aquelas seleções que estão recebendo mais apostas e, de acordo com todos esses sites, é essa seleção que será a grande vencedora. Que, no caso, é a seleção que a galera tá mais acreditando, mais botando fé, tá mais, digamos assim, né, que colocando o seu dinheiro. E adivinha só qual que é essa seleção aí, segundo esses sites? Se você disse a seleção brasileira, sim, você acabou de acertar. Sim, galera, a nossa querida seleção brasileira está em primeiro lugar. E logo em seguida, nós temos três seleções que estão empatadas no segundo lugar. Que são Inglaterra, França e a Argentina. Que, como eu acabei de dizer pra vocês aqui, estão disputando pela segunda posição. E não para por ir, não, viu? Essa lista continua com a Espanha. Depois vem a seleção da Alemanha. Em seguida, temos Portugal, Holanda e Bélgica. E lembrando, galera, que isso aqui não chega a ser uma previsão, né? São só estatísticas dos times que estão recebendo mais apostas. Porém, rapaziada, mesmo assim, né, é bem interessante de se analisar. Então, segundo esses sites de aposta, a nossa seleção brasileira, sim, é a favorita pra trazer o título, né, a vitória pra casa. E tomara que isso aconteça mesmo, né? E além dos videntes e também das estatísticas das casas de aposta, Olha só, gente, dessa vez, nós temos o próprio Google. Que teria nos entregado quem que seriam os grandes finalistas dessa edição da Copa do Mundo. E olha, galera, eu não sei dizer pra vocês o que que realmente aconteceu. Se foi algum tipo de bug, ou até mesmo se alguém programou esse site aí pra trollar. Ou até mesmo aí se foi algum tipo de anúncio. Mas, se você pesquisasse no Google, estádio final da Copa do Mundo. E também a data final da Copa do Mundo, que no caso é dia 18 de dezembro de 2022. Rapaziada, acredite ou não, mas sim, os resultados já apareciam ali no Google. Inclusive, ficava falando o seguinte, que seria um jogo entre Brasil e França que aconteceria no dia 18 de dezembro. Então, assim, né, levava a entender pra gente, ou melhor, né, que a grande final da Copa do Mundo seria uma partida entre Brasil e França. Será mesmo? O que que você acha? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião. E se você chegou até aqui, comenta a hashtag previsão, que eu vou responder o seu comentário, viu? E muito obrigado de verdade por estar assistindo o vídeo até aqui. E mais, eu prevejo que, ó, que em 2023 será um ótimo ano pra você que comentou a hashtag previsão. Muito obrigado, rapaziada, tamo junto. Agora, segundo o ranking da FIFA de seleções, entre as seleções favoritas para levantar a taça no Qatar 2022, nós temos em primeiro lugar a nossa seleção brasileira novamente. Já em segundo lugar, temos a Bélgica, que bom. Já na terceira posição, gente, temos a Argentina. E em quarto lugar, a seleção francesa. Pensa, galera, se a final da Copa fosse Brasil e Argentina, seria simplesmente épico. E o bom, né, é que nossa seleção brasileira tá com um elenco muito bom mesmo. Nós temos vários jogadores bons, inclusive tomara que o Neymar se recupere logo e volte também a jogar essas partidas. E o mais importante de tudo, tomara que essas previsões aqui estejam corretas, né, e que o Hexa venha pra gente agora em 2022. Eu comenta a hashtag Hexa aqui embaixo pra dar sorte. E galera, como esse aqui é um vídeo de previsões, né, eu não poderia deixar de fora os nossos queridos Simpsons, que simplesmente acertam tudo por aí. Bom, os Simpsons, eles também fizeram a sua previsão da Copa do Mundo. Mas a previsão não foi referente à Copa do Mundo 2022 no Catar. Segundo um episódio que foi lançado em 2011, o Brasil será hexa-campeão. E isso porque nesse episódio, nosso querido Homer Simpson, ele tá lendo uma revista de palavras cruzadas, já resolvidas, inclusive. E aí, em uma das frases, está escrito o seguinte. Brasil é hexa-campeão mundial de futebol. Brasil? É hexa-campeão de futebol? Então, por mais que os Simpsons já tenham previsto isso, nós não sabemos quando realmente isso poderá acontecer. Mas, segundo a família amarela, isso vai acontecer. O Brasil será hexa. E outra coisa muito importante, galera, que é essa espécie de brincadeira, digamos assim, né, da dublagem desse episódio. Aconteceu só aqui no Brasil, na nossa versão dublada. Onde que, no caso, eles adaptaram essa piadinha, essa brincadeira, pra se encaixar melhor aqui com a realidade do nosso país. Mas aí eu me pergunto, será que eles sabem de algo? Como vocês sabem, os Simpsons já previram muitos acontecimentos. Será que o hexa finalmente vem agora, nesse ano de 2022? Bom, a Copa já começou e tá acontecendo no Catar. Então agora, só nos resta torcer muito, né, e também esperar. E uma curiosidade muito legal pra vocês também, rapaziada, é que a próxima Copa do Mundo, ela se chamará United de 2026. E nessa Copa, serão três sedes diferentes. Inclusive, é a primeira vez na história que isso vai acontecer. Por exemplo, essa Copa de 2022 está sendo no Catar. Já na United de 2026, a Copa acontecerá nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. Mas agora eu quero saber a sua opinião, hein, rapaziada. Se você não comentou ainda, já comenta aqui pra mim aqui embaixo quem que você acha que será a seleção campeã da Copa do Mundo 2022 no Catar, velho. Comenta muito aqui embaixo mesmo. E se você gostou desse vídeo, se você gostou das previsões, já se inscreve no canal agora. É mais importante também, ó, deixa agora mesmo o seu joinha aqui no vídeo, beleza? Mas enfim, galera, eu sou o Sherby. Foi um prazer enorme ter todos vocês aqui comigo mais uma vez. E eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui no canal. Valeu, falou e tchau!